Como é que a gente sobe na meia ponta, ou uma ponta, pra fazer uma pirueta? A gente sobe por elever, relever ou por piquet? Relever. Então eu estou lá, deixa eu trocar de pé só pra mostrar a meia ponta. Eu tô lá num plié, desse plié eu me empurro pra cima dessa meia ponta. Drop. Se é daqui que eu saio minha pirueta. Minha pirueta não sai daqui. Elever. Não, eu tenho que ter um plié. Se eu fizer essa pirueta por piquet, onde eu aponto pra girar, ela não é chamada de pirueta. Ela é chamada de piquetur. Então eu apontei e girei. A gente chama de piquetur. Ok? Então a minha pirueta tem que sair de um relever. Isso significa que quando eu estou na ponta, a minha pirueta tem que sair do relever. Tem que ser daquele plié. Eu jamais posso fazer isso aqui. Se jamais. Mas, jamais posso colocar lá esse pezinho e disfarçado ainda, né? Coloca sim e aí não. Não posso fazer isso. Primeiro, quando eu faço isso, o movimento de subida tá errado. Quando eu faço isso, eu perco a potência que o meu plié me dá pro giro. E quando eu faço isso, eu ainda corro risco de me machucar. Show? Então, jamais. Eu tenho que ter consciência que para subir numa pirueta, por exemplo, eu tenho que vir desse plié. É do plié pra ponta. Rápido. E aí, as pessoas que sempre cometem esse erro. Por exemplo. Ai, Mari, eu já percebi que eu dou mesmo uma levantadinha do pé na hora de girar, sabe? É tão rápido. Foge do meu controle. Eu faço mesmo isso. Você vai voltar lá. Por que você tá rindo, tia Ju? Eu já vi essa cena. Já viu, né, tia Ju? Olha só. Você vai voltar lá pra sua barra, de frente pra barra. Você vai fazer a sua quarta posição. E aí, você vai fazer. Só relever. Rock. E desce. Se for da ponta, rock. E desce. Sim? Os dois pés no chão. Depois. Ah, beleza. Fiz lá três tênis de dez. Sim? No outro dia. Vou voltar lá. Vou fazer duas vezes relever. Rock. Voltou. Rock. Voltou. Agora eu vou fazer relever com o pé. Rock. Voltei. Três tênis de dez. Perna direita e perna esquerda. No outro dia. Sim, ó. A gente tá espaçando os dias. Eu não vou treinar tudo no mesmo dia. Por que que eu não vou treinar tudo no mesmo dia? Porque eu preciso deixar o meu corpo se acostumar com essa nova maneira de fazer. Eu preciso apagar o que eu aprendi de errado pra colocar a maneira correta. Pra isso, eu preciso dar um tempo pro meu corpo se acostumar com aquilo. Se eu encho um monte de informação na cabeça, né? Se eu encho... Se eu passo muitas informações pro meu corpo de que tudo corrige tudo isso e aquilo, 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 a gente não consegue colher o melhor resultado do nosso corpo. Já passou por alguma situação em que você tá na sala de aula? E aí o professor fala... Calqueira pra frente! Puxa o joelho pra cima! Bumbum! Cabeça! Olha o abraço! Não tô tão vendo! Lá, 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 lá! Você fala... Meu Deus do céu! Eu já fiquei tonta só de ouvir tudo que ele falou. Eu não consegui nem terminar de prestar atenção em tudo que ele corrigiu. Eu não sirvo pra isso mesmo. Não é assim? É... É assim... Cuidado, tá? Menos informação. Menos é mais. Então, de baixo pra cima. O que eu tenho que corrigir? A forma de subir. Esse é o primeiro ponto. Se você viu na sua pirueta. Minha pirueta não está saindo. E você olha lá a sua pirueta. E você percebe que você não está subindo nela por relever. A primeira coisa que você tem que fazer é reeducar o seu corpo. Então, eu tô lá. Fiz lá. Três séries de dez. Subindo relever em quarta. No outro dia, eu vou fazer só duas vezes em quarta. Eu vou apresentar pro meu corpo falar. Ah, isso eu sei fazer. E aí, eu vou acrescentar o relever em quipê. E aí, cuidado, né? Não adianta eu querer acrescentar o relever em quipê. E na hora de fazer o relever em quipê, eu vou fazer isso aqui. Não, você vai estar ensinando errado de novo pro seu cérebro, tá? E aí, eu vou acrescentar o relever em quipê. E aí, eu vou acrescentar o relever em quipê.